Querido, querido, Jeová, Deus, grandoso, te adoro, prometes, liberte, todo por amor, Vivemos a partir, vivemos a partir, a todo o intuito, a todo o escuto. É digno de novo, é terra e nossa amor, poder do teu filho, a coquitinha de melhor, Jeová, Deus, Muita a ti, é pé na bandeira, um termo, está na paz, são iguais, Jesus me namorou, bondade de morto, A vida que lhe deu, e a tua voz escutou, é digno de novo, é terra e nossa amor, Querido, o teu filho, a coquitinha de melhor?